Já estamos de volta. Dia 21 de junho marca o início da minha estação favorita do ano, o inverno. Mas o que esperar para o clima nos próximos meses? Será que o frio chegou com tudo ou o calor vai dar as caras também nessa estação? Quem responde a essas e outras perguntas é a climatologista Cássia Martins. Bom dia, Cássia. Bom dia. Bom dia. O que a gente pode esperar do inverno de 2023 em comparação com 2022? Bem, esse ano o inverno vai ser marcado pela presença do El Ninho. E o El Ninho é um sistema que provoca uma alteração, tanto no regime de precipitações, quanto também de temperatura nas várias regiões do Brasil. E particularmente no sudeste, ele tende a aumentar as temperaturas um pouquinho, porque ele inibe o avanço das frentes frias. Então eu tenho menos frentes frias, a gente tem menos episódios de frio e consequentemente o inverno mais quentinho. E falando especificamente de Minas Gerais, que é onde acontece o banho adversa, quais são as principais características climáticas do inverno aqui na nossa região? O inverno, apesar de Minas Gerais, a gente está falando dentro de um contexto único, mas Minas Gerais tem uma certa diferença, principalmente quando a gente relaciona o norte de Minas com o restante da região de Minas. Enfim, nesse contexto, o inverno, para nós, ele é um período onde as temperaturas sim são um pouco mais baixas, quanto comparado aos períodos de primavera e verão. E também é um período onde a gente tem uma menor restrição hídrica, né? Então vão chover aí uma quantidade bem menor. A gente tem uma associação mais ou menos de 80% da chuva no verão, primavera e verão, e apenas 20% das chuvas ocorrem aí nesse período outono-inverno. Então a gente tem uma restrição hídrica significativa. E, Cássia, quais fatores influenciam na intensidade e também na duração do inverno nas diferentes partes, assim, do mundo? O que gera o inverno, na verdade, hoje é uma marca do inverno que a gente chama de inverno astronômico, né? É exatamente onde na relação terra-sol eu tenho aí a maior distância e por isso que a gente tem aí o inverno no hemisfério sul e, por outro lado, o verão no hemisfério norte. Então a intensidade do inverno nas diferentes áreas está muito atrelada à localização, né? Então se eu tenho regiões onde estão localizadas em paralelos mais elevados, a gente vai ter invernos mais rigorosos, como pensar, por exemplo, no sul do Brasil, né? E ao mesmo tempo, aquelas regiões que estão em paralelos mais baixos, como aquelas que estão mais na faixa equatorial, tem um inverno praticamente inexistente. Geralmente o que marca o inverno nessas regiões é a presença da chuva ou a ausência dela, e não em si a temperatura. E você aí de casa que está assistindo a gente, conta pra gente como é o inverno aí na sua região. Você é uma pessoa que gosta de frio, gosta mais do calor. Conta pra gente se você tem aí também algum hábito que muda, quando muda a estação, entra o inverno, tem alguma coisa que você faz um pouco diferente? Conta pra gente e também manda a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto para ser respondida ao vivo aqui no Manhã Diversa. E seguindo o nosso papo, né? A gente falou um pouco no bloco anterior com relação às mudanças climáticas, ao aquecimento global. Como que isso afeta o padrão climático do inverno? Bem, as mudanças climáticas, talvez o contexto mais significativo dela, vem associada aos eventos extremos. E esses eventos extremos estão associados principalmente, como relatou lá, às ondas de calor que estão ocorrendo muito no hemisfério norte, principalmente ali retratando a Europa. No passado aconteceu muito ali no Canadá, no norte dos Estados Unidos. E nós também temos as ondas de frio, né? E essas ondas de frio, elas vão gerar, portanto, temperaturas muito abaixo do que normalmente ocorre, né? E impactando. Então, se a gente pensar no contexto brasileiro, a gente está muito preparado para o frio, né? Se a gente ver as nossas casas, a gente não tem lá aquela vedação, isolamentos, etc. Então, isso faz o que a gente tem é que se preocupar com esses eventos. E aí não é um inverno mais frio, é uma onda, é um período dentro do inverno onde as temperaturas caem bastante. E falando agora, assim, por uma ótica mais prática, né, Cássia? O que significa a chegada do inverno para a agricultura e para a produção de alimentos? Quando a gente pensa também na nossa região, o inverno é exatamente um período onde eu tenho a restrição hídrica. Então, eu tenho menos precipitações. E isso é muito importante dentro da agricultura, né? De repensar as práticas agrícolas e os manejos com essa menor incidência da precipitação. Um outro elemento associado ao inverno é, principalmente nas regiões mais elevadas, a ocorrência de geadas, né? Que vão ocorrer ali na manhãzinha e que é extremamente prejudicial à agricultura, né? Geralmente ela afeta muito as plantas, chega a gerar aí a mortalidade das plantinhas exatamente porque você tem o congelamento delas e elas não conseguem resistir. Então, esses elementos são os elementos mais importantes do inverno que devem ser considerados na agricultura. E a Tuninha, nossa telespectadora de Varginha, ela disse o seguinte, essa época do ano é de maiores despesas com energia. Banhos quentes, secador. E ela disse também que em Varginha a unidade é muito baixa e que incomoda muito mais que o frio. A falta de chuva, nesse caso, né, por conta da umidade, ela também disse que é algo bem incômodo e muito ruim. Com certeza, tem essa questão, às vezes fica até mais seco a pele. Eu sinto muito isso, a pele fica mais secada, né? Dá uma sensação, assim, que a pele tá repuxando isso porque minha pele não é normalmente seca. Eu imagino quem tem a pele seca, né? A questão das vias respiratórias também fica mais ressecada. Então, além do frio por si só, tem gente que às vezes até gosta do frio, mas acha que não compensa por causa desses outros incômodos que o frio trazem, né? Além disso que ela comentou também, da questão das despesas, né, com energia. Porque realmente é algo que mobiliza toda uma mudança no dia a dia. Exato. Já o Pedro Paulo de Betim gosta do frio, ele tá mais do outro lado, do seu lado, Bárbara. Falou que gosto bastante do frio quando posso ficar em casa, assim como a Bárbara falou, por sorte vou estar de férias nesse período. Aí, maravilhoso. Excelente. Vai conseguir descansar e aproveitar. E é isso, porque muita gente realmente gosta mais das férias no calor pra poder ir pra praia, pra piscina. Mas existem muitas opções do que fazer no frio também. Muito. Tanto pra quem prefere ficar em casa, só curtindo ali, né? Curtindo o friozinho, né? Só descansar. Quanto pra quem gosta de viajar também. Existem opções turísticas que são relacionadas ao inverno, né, também. Que tem crescido bastante, então... Até porque tem público, pelo menos. Exatamente. Então, assim, férias no inverno também é bom. Eu acho que foi uma boa ideia aí do Pedro Paulo de tirar férias aí nesses diazinhos de frio pra poder curtir também e aproveitar a preguicinha que o frio traz. Mas vamos falar um pouquinho sobre... A gente falou nessa questão até desses outros incômodos físicos, né, que o frio traz, né? Mas quais são os principais desafios enfrentados pela sociedade durante o inverno quando a gente fala, por exemplo, de saúde pública? Porque também é afetado, né? Pelas mudanças na temperatura, na umidade, tudo isso também afeta, né? É, exato, né? Quando a gente fala da precipitação baixa, ela também vem associada exatamente a essa umidade muito baixa. E a umidade, ela acompanha inversamente a temperatura. Então, a gente tem a temperatura mais elevada do dia ali por volta de três horas da tarde. E, consequentemente, eu tenho a umidade mais baixa também por volta desse horário. Então, é importante, principalmente nos ambientes mais secos, se a gente pensar ali, região mais norte de Minas, mais oeste de Minas, né? Um pouco ali sul de Minas, onde a umidade, ela cai muito nesse período do ano. Às vezes fica, inclusive, inferior a 30%, onde já é um índice de umidade que gera alardes à população, né? De prevenir, de não sair, né? De se proteger. É exatamente não se expor a essa umidade em ambientes externos. Então, pessoas, por exemplo, acham de correr nesse horário, é péssimo, né? Porque a umidade já está muito baixa. Então, você desidrata muito rapidamente. Então, quando vocês falam de pele, pele mais seca, é exatamente você perdendo água para a atmosfera. Então, você tem que se hidratar muito, né? Beber muita água, né? E está muito relacionada à alimentação. Então, são todos esses elementos de cuidados que se tem que ter. É outra questão que está muito relacionada, às vezes os idosos gostam de sair muito cedo de casa. Cedo para ir ao médico, cedo para ir aos postos de saúde. E é o pior horário. Por quê? Porque é onde a temperatura está muito baixa, né? E a gente acabou de ver que a temperatura, ela é um indicador muito importante nas doenças cardiovasculares. Então, não é o melhor momento dele sair de casa. Tem que esperar esquentar, né? Lá pelas 11 horas da manhã, aí sim, né? Começar a ter a sua rotina. E voltar antes do sol se pôr também, onde a temperatura começa a cair muito rapidamente. Com certeza. A gente tem que falar também, claro, da população mais vulnerável, né? Os moradores de rua, as pessoas que realmente estão, literalmente, ali expostas ao frio a todo momento. E em condições muito mais precárias. A gente que fica em casa, que tem a condição de estar dentro da nossa casa, de um ambiente fechado, já tem todas essas questões que você falou. E os riscos, né? Esses riscos, agora a gente imagina uma pessoa que não tem como fugir realmente do frio, né? E que precisa ainda mais dessa atenção para essa questão. É muito mais do que só um incômodo, né? De estar sentindo frio. É uma questão aí de saúde e de dignidade também. Mostra também a necessidade de o Estado, de uma forma geral, realmente estar preparado, né? E poder oferecer ferramentas na saúde pública por conta de um contexto desse. São pessoas que não têm a opção de não estarem expostos ali. Então, realmente, tem que estar preparado, né? E para a gente seguir aí do nosso bate-papo, já em relação à segurança, Cássia. Até porque institutos meteorológicos emitiram o chamado alerta amarelo, né? Sobre o risco de alagamento, deslizamento de encostas e transbordamentos de rios em algumas cidades. que apresentam nessa área de risco. Isso acontece em vários lugares. Esse alerta amarelo é mais comum do que a gente acha? Sim. O alerta amarelo, para essas questões, né? Que você destacou, eles são mais comuns no período de primavera e verão. Onde a gente tem maior índice, né? E maiores volumes de precipitação. Agora você está tendo muito esses alertas, principalmente para o sul do país, né? Onde aí você está tendo realmente volumes de precipitação mais significativos. e alguns já atribuem isso ao El Nino, né? Que realmente aumenta significativamente as chuvas no sul do país. Então, esses alertas, no inverno, eles vão estar muito atrelados a exatamente o que a gente falou aqui. A umidade muito baixa, temperaturas muito baixas. Exatamente alertando a população com relação a esses cuidados que ela deve ter em situações ou de baixa temperatura ou de baixa umidade. É, quando vai haver uma queda de temperatura abrupta, né? Geralmente, também chegam esses alertas a receber alguns desses dias. E ele avisa, né? O amanhã vai estar bem mais frio que hoje para a gente se preparar. Porque, às vezes, a gente fica achando que amanhã vai estar igual hoje e sai de casa despreparado. Enfim, é sempre bom ter esse tipo de informação, né? Em relação aos padrões climáticos do inverno e a ocorrência de eventos climáticos... Oh, perdão. Estou lendo a sua pergunta, Bárbara. Vamos por partes. Uma coisa de cada vez. Na sua opinião, quais estratégias de adaptação a gente pode adotar para lidar com esses efeitos do inverno, com essas mudanças no clima? Quais estratégias são importantes para a gente se preparar? Exatamente o que fazem na prática para a gente conseguir lidar um pouco melhor com a nova estação. Bem, o inverno, na realidade, nessa condição que a gente está hoje, mais friozinho, é um episódio dentro do inverno. Ele não é todo igualzinho, né? Ele tem períodos mais frios e períodos mais quentes. Então, o maior cuidado é exatamente nesses períodos de maior frio, que é quando está instalada a massa, o que a gente chama de massa polar. E essa massa polar, a gente está acostumado que tem sol lá fora, está quente, né? E não, né? Quando no período do inverno o céu está muito azulzinho, não necessariamente está quente. Geralmente está bem friozinho. E o que coloca principal é o quê? Eu tenho aí uma variação dessa temperatura ao longo do dia. De manhã está muito frio, à tarde esquenta e à noite volta a ficar muito frio. O que a gente chama de amplitude térmica. Ela é muito significativa no inverno. Então, eu tenho que sim estar preparado para isso. De manhã, eu tenho que sim sair com muita blusa, né? Bem capotada, exatamente para que a gente evite que o organismo fique retendo as energias para tentar te esquecer. E isso diminui a sua imunidade. Então, você fica mais predisposto à doença se você não está bem agasalhado. E, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que têm predisposições à pressão alta, à doenças cardiovasculares, isso também se agrava. E, no período de calor, tirar, né? Infelizmente, tem que tirar tudo mesmo, né? Para ficar confortável e voltar no final do dia. O outro elemento central no inverno está associado à poluição do ar, né? Ela aumenta muito no inverno. Por quê? Porque a chuva limpa a atmosfera, né? Quando a chuva cai, ela limpa a atmosfera. No inverno, chove muito menos. E, consequentemente, a gente tem mais poluição na atmosfera. E a poluição, ela atinge a gente, porque a gente está inalando isso daí. Então, isso gera uma predisposição maior às doenças respiratórias. Então, as famosas rinites, sinusites, etc. E que impacta muito a população, por exemplo, de Juiz de Fora, né? Boa parte da população tem elas. E que está muito evidenciada, né? Em função desses particulados na atmosfera. Então, também tem que se tomar cuidado nesse sentido. E o cuidado é limpar mais as vias respiratórias, evitar os momentos onde tem maior circulação de carros, aí, né? Com maior poluição na atmosfera, né? Isso tudo está atrelado aí a esse período do inverno. É bacana a gente saber dessas coisas, né, Bárbara? Entender por que que acontece. Porque a gente sabe que realmente muita gente sofre com essas coisas no inverno. E até quem não sofre muito sente, né? Uma diferença, realmente, nessas questões respiratórias. Quando chega essa estação mais fria, mais seca. E a gente entender por que que isso acontece é muito importante. Até pra gente saber formas de aliviar esses incômodos, como você disse, na prática, no dia a dia. Mas também naqueles momentos, talvez, de mais crise. Saber se isso está relacionado à baixa umidade. Quem sabe se eu conseguir dar uma edificada no meu ambiente vai me ajudar, né? Então, são estratégias que, às vezes, a gente pode adotar por entender. E são detalhes, né? Por entender os motivos, a gente fica mais bem... Ferramentado. Ferramentado, exatamente. E voltando a um ponto que a Mari tinha comentado, né? Em relação aos padrões climáticos do inverno. Existe relação desses padrões com a ocorrência de eventos climáticos extremos? Como tempestade de neve, ondas de frio? Ou essa relação, ela não existe? Sem dúvida. Quando a gente pensa nos padrões, por exemplo, o nosso... O que é o padrão climático é o que a gente chama de condição normal, né? Então, para a nossa região, ou para, sem pensar, em Minas Gerais, o nosso padrão climático é o inverno mais seco, né? Com baixa incidência de precipitações. Geralmente, as precipitações associadas às incursões de frentes frias, né? Chega frente fria, o céu fica nublado, chove um pouquinho, frente fria passa, volta essa condição de tempo de céu limpo, né? Com aquele nevoeiro forte, principalmente nas regiões mais serranas, né? Então, esse é um padrão climático. As temperaturas com alta amplitude térmica, friozinho de manhã, na madrugada, né? Friozinho à noite e à tarde, ela esquentando, porque você tem muita radiação incidindo. Então, esse é o nosso padrão climático no inverno. Isso se acentua em alguns episódios, que são exatamente nesses eventos extremos, que estão associados, normalmente, no inverno, às incursões de frentes frias e das massas polares. Quando elas chegam mais fortes e mais evidentes, elas vão alterar e impactar mais, gerando, portanto, temperaturas ainda mais baixas. E não é muito caso para Minas Gerais, a não ser regiões mais elevadas, né? Onde você pode ter, por exemplo, a ocorrência de neve. Mas, no sul do país, isso já vem ocorrendo, né? Com a entrada das frentes, a ocorrência também de precipitações, não só com a presença da chuva, mas também de neve. E você que está acompanhando o nosso bate-papo, a gente quer saber, gosta mais do frio, gosta mais do calor? Está preparado para a chegada do inverno aí na sua cidade? Manda uma mensagem, a sua pergunta ou comentário para o nosso WhatsApp, que aparece aí na tela e vem participar dessa conversa com a gente, né, Mar? A Jéssica de BH já mandou a participação dela e ela diz o seguinte, eu prefiro o calor, é muito ruim acordar e o tempo estar escuro. A minha pergunta é essa também, por que isso acontece? Por que os dias anoitecem mais cedo e clareiam mais tarde durante o inverno? Bem, vamos lá, é, com a, o que que é o inverno, né? Eu comecei lá, fala lá atrás que o inverno é uma posição, esse dia de hoje marca uma posição que a Terra está em relação ao sol, né? E o hemisfério sul, portanto, no, no, nesse período do inverno, né? Ele fica numa disposição com relação ao sol, né? Menos direta do que o hemisfério norte, fazendo com que, portanto, os dias, a duração do dia, né, de horas de luz solar, fique mais curta e o período de noite fique mais prolongado. É, que por sinal, hoje seria exatamente o dia onde a gente tem a noite maior, né? A partir de amanhã, a noite já começa a diminuir um pouquinho. Então, hoje foi o dia que amanheceu mais tarde e vai anoitecer mais cedo, né? Dentro desse padrão. Então, é exatamente essa disposição que a Terra fica em relação ao sol, no seu movimento de translação. E a curiosidade do Jonas, de Juiz de Fora, é em relação à hora do dia que é mais fria. Ele pergunta, qual a hora do dia mais fria e por quê? É possível a gente estabelecer ali um período em que o frio vai chegar um pouquinho mais forte? Exato. A hora do dia é sempre um pouquinho antes do sol nascer, né? Exatamente aquele período ali entre um pouco antes do sol nascer e na hora que ele nasce, é onde a gente tem o registro, normalmente, da temperatura mínima do dia, né? Por que que ocorre esse horário? Porque quando o sol nasce, o sol começa a aquecer a Terra, né? E aquece até ele se põe, a se pôr. Na hora que ele se põe, a noite inteira, a Terra vai perdendo calor. E, portanto, o culme disso é exatamente no início ali do dia, né? E até por isso os cuidados que você disse, né? Na hora de se expor nesse horário. Muita gente sai pra trabalhar muito cedo, né? Ou pra fazer exercício físico. Exato, até mesmo antes. Eu tenho levado um susto esses dias, né? Com a minha Alexa, que quando eu acordo, minha Alexa me dá bom dia e diz qual a temperatura no momento. Geralmente, nos dias de inverno, que amanhece um pouco mais tarde, eu acordo ali bem naquele horário que o sol tá começando a nascer. Quando a Alexa me fala a temperatura esses dias, eu tenho levado um sustinho, viu? Dá até vontade de repensar. Ainda mais sendo a primeira notícia do dia. Exato. Dá até vontade de repensar. Será que eu saio de baixo das cobertas mesmo? Não tem jeito, né? A gente tem que sair. Então, a gente segue o baile. Mas, realmente, quando a gente fica sabendo da temperatura mínima do dia nesses dias mais frios, a gente fica até, às vezes, até um pouco impressionado. Tipo, nossa, realmente... Porque não é muito a realidade, né? Ainda mais no Brasil, de forma geral. Apesar de fazer muito frio em algumas regiões, a gente mora no Brasil, né? Então, realmente, às vezes, a gente leva esse sustinho com as temperaturas. Vamos falar agora um pouco sobre o El Ninho, né? Porque esse nome, El Ninho, quando não é a Laninha, é o El Ninho, que a gente fala por aqui, né? E quem tá marcando presença agora é o El Ninho. Então, de acordo aí com as últimas projeções, a tendência é que a gente tenha aí um El Ninho mais forte, mais fraco. Como que ele vai estar presente aí nessa estação? É, exato. A gente... Primeiro, né? O El Ninho é, como já havia retratado, é um aquecimento das águas superficiais ali no Pacífico Equatorial, ali, mais ou menos, na região ali próximo a Peru, Bolívia. Bem, ele se coloca hoje já, né? Porque já vem um tempo que ele vem sendo monitorado, a temperatura dessas águas superficiais vem sendo monitorada, né? E se pronuncia hoje com a ideia de um El Ninho de moderado a forte. Na verdade, uma tendência muito grande desse El Ninho ser um El Ninho forte, né? E o que que isso implica, né? Porque qual que é o significado de El Ninho forte? Implica que ele vai fazer mais ou gerar mais consequências, né? Quando ele é fraquinho, ele vai gerar menos impactos. Quando ele é muito forte ou forte, ele vai gerar mais impactos, né? E esses impactos são a nível global, né? E também no Brasil, né? O Brasil se inclui aí nas suas diferentes regiões, as áreas pelos quais, né? Nós vamos ter aí os impactos. Esses impactos estão relacionados principalmente à precipitação e à temperatura. E Cássia, a nossa preocupação é quanto às chuvas. Com a presença do El Ninho, o que que isso vai significar? Ele vai bloquear as frentes frias e vai trazer mais chuvas ou esse ano vai ser diferente? Bem, no período do inverno, né? Que ele começa a se colocar, há uma predisposição do El Ninho para o sudeste brasileiro, de aumentar as temperaturas e o aumento das temperaturas está atrelado ao bloqueio que se faz, que ele exerce no avanço das frentes frias. Como o principal elemento, né? Que, ou sistema, que provoca chuvas para a gente no sudeste no período do inverno são as mesmas frentes frias, né? A gente deve ter também aí as chuvas dentro da normalidade, né? Praticamente não se altera para o sudeste. Para o sul do país, não. Há uma previsão de aumento significativo das chuvas. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, a gente sabe aí que a tecnologia com certeza ajuda muito tantos profissionais a ficarem atentos e manter essa atualização do clima como a gente também, meros mortais, a ficar bem informados, leigos, né? Ficar bem informados com relação a isso. Eu queria só que você falasse para o pessoal de casa um pouquinho formas da gente ter aí, estar sempre atento a essa questão do clima. Onde que a gente pode conseguir essas informações? Talvez seja pelos aplicativos de celular, diretamente no site usado pelos profissionais para ter essa informação. Como que a gente pode realmente ficar bem informado e usar bem essa tecnologia que a gente tem hoje a nosso favor? Bem, a gente tem os aplicativos de celulares, né? Tem vários aplicativos, né? Em termos de Brasil, tem um aplicativo que é diretamente associado ao Instituto Nacional de Meteorologia, que vem dando inclusive os avisos de alertas, né? Mostrando o que que isso vai acontecer. Outro órgão importante é do INPE, né? Do Instituto Nacional de Pesquisa, que também tem aplicativos relacionados ao celular e que também gera aí os alertas. Ambos sites, né? Tanto do Instituto Nacional de Meteorologia quanto do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais tem informações, tem informações não só para quem pesquisa, trabalha na área como também para o público mais leigo, né? Que vai conseguir ali deter informações sobre as diferentes condições de tempo e informações também climáticas, né? Então eles são hoje sites muito visitados pela população em geral, pela mídia também, nessa busca de informações. Não só informações como dados em si. Eu quero saber qual é a temperatura hoje em Juiz de Fora, né? Então eu posso ir lá e acesso essa informação. Excelente. Olha, para quem quer receber os alertas da Defesa Civil diretamente por SMS no celular, é bem fácil. É só você mandar o seu CEP para o número 40199 e aí você passa a receber esses alertas que são muito importantes, muito úteis, né? É muito bom a gente ter aí essa informação em tempo real. Então, vou repetir para você de casa. 40199. 40199. É só você enviar o seu CEP por SMS para esse número, para receber essas informações. Cássia, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Agora estamos preparados para o inverno. Como sempre, a gente te espera aí novamente para a gente abrir a primavera com as atualizações. A Cássia precisa ser confirmada. Exatamente. Para saber como vai ser a primavera. Então até lá.